Estou vendo uma casa alubilhada Vendo a rua assaltada Vendo o barro bem adiantado Vendo a rua e toda a gente conhecida É uma residência fina Pra se viver sossegado Vendo a rua e toda a gente conhecida É uma residência fina Pra se viver sossegado Eu vou morar em uma casinha Vendo a rua e toda a gente conhecida 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 É uma residência fina A rua e toda a gente conhecida Vendo a rua e toda a gente conhecida Vendo a rua e toda a gente conhecida Que você jogou Eita, coisa boa